Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, finalmente vamos começar a confeccionar a dona Chica. Gê, quem é dona Chica? Vocês sabem que eu recebi tecidos maravilhosos na semana passada de uma loja, a loja dos velhinhos lá de São Paulo, lá na Grande Jundiaí. E um tecido que eu fiquei bastante impressionada foi o tecido de chita e quando eu bati o olho nele, eu uau, eu quero fazer tudo. E a primeira ideia que me deu foi a Michele. A Michele é uma arteira, eu não lembro agora de onde ela mora, mas Michele, um beijo grande pra você minha querida e muito obrigada pela sua ideia. Tô deixando aqui o link dela pra você ir lá e conhecer todos os trabalhos dela, que ela trabalha com feltro e são trabalhos muito lindos, muito maravilhosos. Bom, a primeira bolsa de chita que eu fiz foi essa aqui. Olha a belezura, gente. É ou não é uma coisa linda? Pois é, eu amei demais essa bolsa. Olha só, ela é toda forradinha e para deixá-la assim, ó, um pouco mais durinha, eu coloquei aquela manta que quando passamos o ferro junto ao tecido, ele gruda, o tecido gruda na manta. Então, esse passo vai ajudar para que o tecido de chita não vá desfiar com tanta facilidade. E pra mim, com certeza, isso resolveu bastante. Sempre eu vou querer conversar com você só um pouquinho sobre o nosso trabalho, a nossa arte. Muita gente tá me perguntando, Gê, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tentando tirar alguma dúvida comigo. E essa semana... Meninas, vamos fazer as contas de quanto cobrar no nosso produto, batendo o olho e seguindo o nosso coração. Então, a dona Chica foi confeccionada com o tecido de chita. O tecido de chita, na maioria das cidades daí do Brasil, ele custa, numa média, o metro é R$ 6,00. Eu fiz uma pesquisa, perguntei a algumas arteiras, elas me falaram, Gê, custa mais ou menos R$ 6,00. Então, para confeccionar essa bolsa, eu precisei de mais ou menos um quarto desse tamanho de um metro, né? Um metro custa R$ 6,00. Então, um quarto vai custar R$ 1,50, R$ 1,50. Aí, vamos colocar por cima mais 30 minutos, que eu levo pra confeccionar depois que eu pegar a prática. Mais energia, mais linha, mais o botão de pressão, a manta, o outro tecido que vai ser usado como forro. Vamos colocar mais R$ 5,00, certo? O total de todo o custo para confeccionar essa bolsa, colocando assim, vamos dizer que vai custar R$ 6,50. Aí, vezes 3, que esse vezes 3 é o cálculo que muitos sitens dão a dica para você, arteira, fazer. Você olha o preço que gastou e multiplica por 3. Então, R$ 6,50 vezes 3 vai dar o valor de R$ 19,50. Então, esse seria o valor para cobrar nessa bolsa ao seu cliente. Eu acho que R$ 19,50 nessa bolsa, gente, tá muito barata. Por quê? Porque é uma bolsa arrumadinha, bonitinha, que se você for colocar ela na feira, com certeza ela vai ter saída. Tenho certeza absoluta. Ela tem um babadinho, ó. Tem uma alcinha. Ela tem todo... Ela é diferente. É uma carteira diferente que você pode até, com certeza, sair à noite. E aqui, com certeza, eu vou sair à noite bastante com a minha carteira de chita. Então, para esse valor, R$ 19,50, você vai estar desvalorizando a sua peça, o seu produto. Então, eu costumo colocar o preço do meu produto da seguinte forma. Eu começo a confeccionar, eu bato o olho e vejo quanto é que eu pagaria. Nessa chiqueza, nessa gostosura, eu pagaria de R$ 30,00 a R$ 40,00. O que é que você acha? Eu quero que você me diga quanto é que você pagaria na confecção, você mesma confeccionando a sua bolsa e quanto é que você pagaria por ela. Então, meus amores, essa é a minha mensagem. Não vale a pena fazer o cálculo de vezes 3. Eu acho que temos que pesar um pouquinho, sabe? Um pouquinho melhor. Bater o olho e colocar o valor com o nosso coração e com a nossa situação atual. Quanto é que eu pagaria com a nossa situação também de onde estamos morando? Se é na capital ou se é numa cidade menor. Ó, o passo a passo, a primeira bolsa eu fiz como teste, né? Essa aqui. E o passo a passo eu gravei foi essa aqui. Eu tive que colocar o babadinho com esse outro tecido, que é o mesmo tecido do forro. Coloquei o botão também de imã. E eu tive que colocar esse tecido, mas eu com certeza usarei o mesmo tecido do tecido principal, a mesma estampa. É porque eu não tinha muito tecido de chita. Eu tava com medo de gastar, né? Eu quero usar o tecido de chita em outras combinações também. Vamos precisar de poucas coisas, gente. O nosso alfineteiro super maravilhoso, claro. Tesouras de vários tamanhos, porque nunca é demais. Gente, essa tesoura eu vou usar para cortar o tecido. E essa outra tesoura na cor cinza eu vou usar para cortar a manta. botão com imã, botão com imã e os tecidos. Esse tecido, que é o tecido de chita, eu recebi de presente lá da loja dos velhinhos, gente. Lá na grande Jundiaí, na grande São Paulo, certo? Esse outro tecido que eu vou usar para fazer a combinação, eu comprei aqui onde eu moro. É uma loja próxima à minha casa. E essa manta que eu vou usar, é aquela manta que quando passamos, colocamos o tecido sobre essa manta e passamos o ferro quente, ela vai grudar ao tecido. Então, isso vai ajudar que a sua bolsa de chita, que é um tecido bem fino, fique mais firme. E também vai ajudar a não desfiar esse tecido aqui nas laterais com muita facilidade. Sendo que essa bolsa, ela será costurada toda pelo avesso. Isso já ajuda bastante a não descosturar o nosso produto, certo? Então, vamos lá. Olha, para a minha bolsa, eu tenho de comprimento em centímetro, eu tenho 30 centímetros. Só que eu vou deixar uma sobrinha nas laterais, porque eu vou costurar e desvirar, né? Então, vamos trabalhar nas laterais com 34 centímetros, certo? Digamos que serão 2 centímetros para cada lado aqui. E assim, vamos ter uma sobra considerável para fazer essa bolsa. Agora, eu tô abrindo aqui a minha bolsa, a dona Chica. E digamos que ela tem 3 partes com o mesmo tamanho de cada parte. Então, eu vou ter assim. Então, para o tamanho da altura da nossa bolsa, serão 16 centímetros, 18 centímetros com 18 centímetros. Mas, essa parte aqui vai ser apenas... Então, o tamanho, basicamente, da dona Chica. A dona Chica, o que vamos cortar será 34 centímetros de comprimento com 46 centímetros de altura, certo? Então, com o nosso tecido dobrado, eu vou pegar aqui 25 centímetros. Porque isso aqui vai ser a altura da nossa bolsa e já com a sobrinha para fazer a costura por dentro, a costura externa. Então, 25 centímetros mais 25 centímetros serão 50 centímetros, né? Então, vai dar certo a nossa bolsa. Agora aqui, 34 centímetros. Agora aqui, 34 centímetros. 36 centímetros. 37.205. Olha só, com o tecido que eu já tenho cortado, na medida que eu passei pra você, eu dobro ele aqui, os dois juntos, só pra saber se realmente esse é o tamanho ideal para a nossa chica, a dona chica, certo? Então vai ser o tamanho ideal sim, ok? Ó aqui em cima, e aqui vai ser a sobrinha, eu acho que eu posso até, não, não vou tirar pra arriscar não, aqui um centímetro, então ao invés de 34 centímetros de comprimento, vamos tirar aqui mais um centímetro e deixar 33 centímetros de comprimento. Agora eu já posso cortar a minha manta para começar a confeccionar a dona chica. Olha, eu já posicionei o tecido na minha manta e eu vou passar o ferro aqui bem quente, eu até já passei, então eu só vou grudar essa, a minha chica aqui na, nessa manta, mas o meu tecido de forro eu não vou grudar na nossa manta, ok? Vou acertar aqui, vou acertar aqui as sobrinhas. Gente, olha a maravilha do que é grudar o tecido na manta. Olha só, tá vendo como ele não tá desfiando fácil? Agora eu já venho aqui com o tecido do forro, frente com frente, com o tecido que, com a nossa chita, vou alfinetar, vou passar o ferro aqui também, e depois eu vou alfinetar. Para arredondar as pontas de uma dessas laterais, eu vou fazer da seguinte forma, eu gosto de fazer ela toda quadradinha e depois é que eu vou arredondar as pontas. Eu pego duas polegadas da lateral, com duas polegadas daqui de cima, no outro lado também, duas polegadas, uma, duas, e aqui duas polegadas. Aí eu corto tudo junto aqui, ó. E agora eu vou fazer o nosso babadinho, né? Vou fazer o babado da seguinte forma, e vou fazer uma experiência aqui com você, pra ver, pra saber como é que eu posso deixar o meu babado ainda mais arrumado. Como eu falei pra vocês, ele não ficou muito bem arrumado aqui, ó. Ele ficou, não ficou bonito, né? Ficou feio. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir aqui, quanto eu tenho em centímetro. Dessa ponta aqui que eu cortei. Eu tenho 37 centímetros, certo? Todo o circulado, toda a parte aqui de cima, 37 centímetros. Eu vou usar o tecido azul, para fazer esse babado, porque eu não tenho tanto tecido de chita assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar... Isso aqui, ó, que eu tô fazendo com você, certo? E vou medir aqui, 37 centímetros. G, 37 centímetros, pra você fazer o babado, é pouco, sim, gente, é muito pouco. Então, eu vou ter que dobrar, praticamente, bem, bastante aqui, pra eu fazer um babado bonito. 37, vou pegar toda essa lateral aqui, que vai ser mais ou menos 60 centímetros, certo? 60 centímetros de comprimento. Eu gosto de cortar o tecido dessa forma. Aí, eu dobro aqui, novamente. Posiciono aqui na minha base de corte. Coloco essa minha régua, que ela tem 3 polegadas de comprimento. Marco aqui, com a caneta. Então, olha, eu tenho o dobradinho aqui, certo? Aqui, de altura, tem as 3 polegadas, mas serão 6 polegadas, porque o tecido está dobrado. Então, serão 14 centímetros de altura, né? E o comprido é isso aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa parte aqui, que tá dobradinha. Aí, ó, nessa posição aqui do tecido, eu vou passar a costura. Eu vou passar a costura com o ponto mais largo da minha máquina. O mais largo mesmo. E aqui, eu vou deixar uma sobra de linha, em cada ponta dessa, bem comprida. Bem comprida mesmo, para que eu possa puxar a linha de baixo, uma das linhas, para ir franzindo esse babado. Para franzir esse babado, eu dividi essa dica lá no passo a passo da calçola da G. Eu acho que é uma dica muito boa, porque muita gente que tá começando não tem todos os acessórios da máquina. Não temos todos os... as sapatilhas, não temos tudo. Então, eu gosto de dividir com vocês dicas que vai funcionar pra todo mundo. Outra coisa que eu faço, eu acho bacana, é o seguinte, eu vou franzir até o meio, de um lado. Aí, depois é que eu pego o outro lado, para continuar franzindo. Porque se eu fizer isso apenas de um lado, eu corro o risco de quebrar, de cortar a minha linha. E se a gente cortar essa linha aqui, gente, tem que desfazer e começar tudo de novo. Agora que eu já tenho aqui, ó, franzido, eu posso passar o ferro aqui em cima, porque vai dar mais forma ao nosso babadinho, ao nosso franzido. Venho aqui com o nosso produto principal, vou abrir essa parte aqui, ó, e vou posicionar isso da melhor maneira possível. A parte que tá... a parte que está sem a costura, que é o dobradinho, ela vai ficar pra dentro do nosso produto, da nossa bolsa. Eu vou tomar cuidado, muito cuidado, aqui na lateral, certo? Aí, eu coloco um alfinetezinho. Ontem chegaram esses clipes, ó, que eu comprei na internet, comprei no site da Amazon. E eles ajudam muito para esse tipo de trabalho. Então, eu pego aqui o meu clipe, ó, ao invés de colocar o alfinete, eu vou colocar o clipe. Vou tirar aqui. Quanto mais eu arrumar isso aqui, as chances serão maiores para ficar um trabalho bacana. O babado está bem posicionado, eu vou passar uma costura aqui, certo? Vou ter cuidado aqui, ó, nessa sobrinha que vai estar descosturada, que ela vai ter que ficar aqui por dentro. Não posso deixar isso aqui passando, porque quando eu desvirar a bolsa, esse pedaço vai aparecer. E eu não quero, eu quero que ele fique aqui dentro. Olha só. Certo? Então, é isso aqui que estamos falando do babadinho. Agora, que eu já, eu sei que ele está bem posicionado e está bem seguro aqui, eu posso fechar dessa forma. Fechar aqui o forro. Ó, tá vendo? Isso aqui tem que sobrar, gente. Tem que sobrar mesmo. Vou usar novamente o meu clipe, que eu estou completamente apaixonada. Paixão nos cinco segundos que eu usei e vi que funcionam. Eu sou um pouco resistente para comprar materiais da moda e material que as empresas falam que são maravilhosos e não sei o que. Eu compro muito, muito, muito depois. Então, gente, às vezes eu fico até com vergonha, porque não vai ser todo mês que eu vou ter vídeo de comprinha para o ateliê. Agora, eu vou passar a costura em todo esse produto. Olha, em momento algum, estamos dobrando ainda, certo? Esse produto. Vamos passar a costura. Aqui no finalzinho, que é essa parte toda reta, ela vai ser da seguinte forma. Eu vou encontrar o meio e vou marcar aqui mais ou menos cinco dedos, que são mais ou menos oito centímetros, certo? Para deixar uma abertura. Começa a costurar daqui e termino aqui. É importante você lembrar que quando você começar, você vai ter que retroceder. E quando você terminar a costura, você vai retroceder também, para que assim a sua costura fique mais firme. Já passamos a costura em volta do nosso produto, de tudo, tudo. Agora, vamos desvirar. Quem quiser, deve, com certeza, retirar um pouquinho dessa sobra, aqui, que é a sobra da manta, com o tecido principal. Porque na hora que você desvirar e voltar a passar o ferro, esse trabalho ficará bem melhor e com um acabamento bem mais bonito também. Por essa manta ser durinha, o produto vai ser um pouco chato para desvirar nas pontinhas aqui, ó. Damos os piques. E vamos dar o pique também em toda essa parte que está arredondada. Ó, aqui a gente vai desvirando. É chato mesmo desvirar isso, porque a... Essa parte aqui, ó, ela fica bem dura mesmo, bem dura mesmo, para deixar a sua dona Chica bem firme. Ó, infelizmente, esse lado aqui ficou bom. Eu gostei desse babadinho aqui. Mas esse aqui, ele ficou muito repuxado, certo? Ficou muito repuxado. Então, eu vou desfazer tudo isso aqui, para fazer um babado ainda mais comprido, e franzir ainda mais, para que ele fique bem arrumado. Se tem algo que eu aprendi com artesanato, é permitir, eu hoje me permito errar. Antes, no começo, eu ficava muito chateada quando eu errava, e eu precisava desfazer o produto. Gente, errar... Não. Gente, errar é humano, e você pode, com certeza, você deve errar, para assim você poder aprender mais. Então, eu retirei todo o babado, essa parte aqui. Eu não vou jogar esse tecido fora, eu vou fazer uma extensão, certo? Eu peguei outro tecido, na mesma medida, aqui, de altura, e com um pouco maior. Essa parte aqui, um pouco maior. Vou colocar frente com frente. E para fazer essa extensão, eu vou passar a costura aqui. Então, agora sim, eu arrumei todo o babadinho, e ficou mais ou menos do jeito que eu gostaria que ficasse. Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês, de como é isso. Vai ficar arrumadinho. Aqui eu abri todo, porque eu desvirei, eu abri todo o fundo para desvirar melhor, porque esse produto é bem durinho, gente, é bem durinho mesmo. Certo? Agora eu vou passar esse aqui no ferro, ó, que ele tá todo armadinho, para posicionar de uma maneira melhor. Então, agora que eu já baixei aqui o meu produto, olha só como ele já tá bem mais baixinho. Você lembra que ele tava, assim, todo armado? E a importância, gente, de acertar com o ferro, essa bordinha. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Então, agora vamos posicionar o nosso botão, que é o botão com imã. Tá aqui o nosso botão com imã. Vamos lembrar que aqui, essa parte, ainda vamos colocar aqui pra dentro, certo? Mas isso depois, que eu colocar o nosso botão com imã. Agora vamos posicionar isso da melhor maneira possível. Eu tô aqui com minha base de corte, que é a... em polegadas. Então, eu vou dobrar isso aqui, sem contar com essa margenzinha aqui, que eu vou jogar aqui pra dentro, depois de seis polegadas, certo? Seis polegadas, eu vou dobrar isso aqui, essa parte, para ver a posição que vai ficar essa minha bolsa. Eu não preciso dobrar essa parte aqui de cima, bem próximo à outra parte, não, eu vou deixar uma sobrinha, certo? Se você dobrar muito próximo, não fica bacana. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar, deixando aqui, ó, uma sobrinha, para poder dobrar. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o meio aqui, dessa parte, venho aqui, ó, aqui tá aberto, aí, eu deixo aqui, a medida de três polegadas, mais ou menos, faço um pontinho aqui com a caneta, que é o meu meio. aí, eu dou uma furadinha aqui, na lateral, do meu pontinho. E pego essa parte aqui, do botão, com imã. ele tem um encaixezinho aqui, que é isso aqui, para colocar aqui atrás. Com o despontador, eu faço outro buraquinho. ó, certo? Coloco o meu encaixe, para fechar essas abas, do botão com imã. Coloquei o botão, bem facilzinho, e ele tá bem preso, bem agarrado mesmo. Aí, eu venho aqui, para saber a altura, aí, a posição do outro. Eu vou deixar nessa posição, então, vai ser aqui. Certo? Bem próximo. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar primeiro, com a caneta, nessa posição. com o despontador, ao lado do, do pontinho que eu fiz, eu faço uma abertura, e coloco aqui, no meu forro, né, gente? Coloquei a outra parte, né, do botão de imã. Vou olhar aqui, se deu certo, se não deu certo, eu tô lascada. Ó, dá certo. Agora, para que o seu produto, fique com um acabamento, ainda melhor, você vai passar o ferro, aqui, e essa parte do forro, vai grudar, na nossa manta, que ela tem, passei o ferro, passei a costura, aqui na borda, agora, eu vou dobrar, isso aqui, vou fazer a medidinha, que eu tava falando pra vocês, que é de seis polegadas, certo? Pra posicionar isso, e passo o ferro aqui em cima. E depois aqui, eu deixo aquela sobrinha, encontro aqui, o botão de imã, e passo aquela outra, o passo ferro aqui também, para posicionar bem, para posicionar bem, isso aqui. Depois que eu, passar o ferro, posicionar bem, eu vou fazer o que? Eu vou passar uma costura, nessa posição que tá aqui. A costura vai ser, em toda essa volta. Já temos aqui, a necessaire pronta. Então, eu pego a tira do tecido, com mais ou menos, nove polegadas, de comprimento, o comprido, né, aqui, que são mais ou menos, vinte e três centímetros. Eu corto aqui, as bordas daqui, eu dobro aqui, pra dentro, certo? Um pouquinho, e passo o ferro. Depois que eu passar o ferro, eu vou passar a costura, nessas laterais. E vou fechar, isso aqui, assim, ó, da seguinte, desse jeito, que eu tô mostrando a você, para poder depois desvirar. Passei a costura, nas laterais. Passei a costura, unindo as duas pontas, vou desvirar aqui. Aqui, eu faço o mesmo, o mesmo sistema. Dobro, só que eu dobro bem mais, passo a costura, nas laterais. Depois que eu passei, a costura, nas laterais, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui, o meio, desse, do que vai ser, a parte principal, do nosso laço. Vou franzir, vou colocar aqui, essa fitinha, e aqui eu passo uma costura, bem forte. Passei a costura aqui, ó, aí eu corto essa sobrinha aqui, e vou arrumar, e vou arrumar o meu laço, da melhor maneira possível. Rodando aqui, certo? Para posicionar, na dona chica, da G. esse laço, não ficou muito bonitinho não, gente, mas, é isso aqui, que estamos falando, certo? Eu me dei conta, que eu tinha esquecido, de colocar a alcinha, e esse tecido aqui, nessa, que é o meu tecido do forro, ele realmente acabou, completamente. Então, eu fiz uma pequenininha aqui, aí eu vou fazer assim, tá? ela tá toda aberta, eu dobro uma vez aqui, e dobro a segunda vez aqui. Aqui, eu vou passar uma costura, bem na borda, bem próximo à borda, e bem resistente, essa costura. Depois que eu passei essa costura aqui, eu vou, e, corto aqui, bem próximo à costura, dobro aqui dentro, e passo outra costura, porque vai esconder, essa costura, que eu passei anteriormente, né? Olha só, eu passei a costura, aí eu vou desvirar, e vai ficar arrumadinho, do mesmo jeito. Aí eu passo a costura, aqui novamente, mas, eu vou passar aqui, ó, certo? E assim vai ter a alça. Essa alça aqui, gente, lembrando, você deve deixá-la, num tamanho maior. Eu não vou prender aqui, a minha alça, porque ele vai ficar feio, que tá muito pequenininha, para o que eu tô querendo, né? Que é para colocar na minha mão. Então, essa alça, para colocar na mão, ela deve ter, a medida, de mais ou menos, em centímetro, 30 centímetros, certo? Essa alça, para colocar na mão, deve ter, mais ou menos, numa medida de 30 centímetros. E aí, meus amores, vocês gostaram da confecção da nossa Chica, da Dona Chica? Eu amei demais, gente, estou assim, contando os minutos, para poder sair para um canto bem especial, um restaurante bem gostoso, e toda arrumada lá, com a minha Dona Chica. Já falei como eu quero me vestir, né? Já tenho todo o look aqui, na minha cabeça. Camisa branca, de botãozinho, que eu adoro, camisa branca, uma calça jeans, bota de cano longo, e Dona Chica na mão, no braço, né? Mas, amores, estão vendo esse brincão, hoje, que eu estou usando? Esse brinco, eu ganhei, com a parceria, da Dinas Acessórios. A Dinas Acessórios, estou deixando o endereço dela aqui, ela é lá da minha terrinha, gente, lá de Mossoró. Então, você que está em Mossoró, que você acompanha o meu canal, você pode ligar lá para a Dinas Acessórios, e falar que você quer um brinco, igualzinho o da G, porque ele é muito lindo, gente, muito, muito lindo. E eu amo esse, uau, daquele, glamour, assim, sabe? Aquela cara de mulherão, pois é, eu me sinto, sempre que eu uso esse brinco, eu acho que eu fico com cara de mulherão, de mulher grande. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você faça a Dona Chica para arrasar, para abalar, e principalmente para vender, gente, porque a gente quer mesmo um produto especial para alavancar ainda mais as nossas vendas, não é isso? Então, meus amores, um beijo enorme, e fiquem com Deus. e fiquem com Deus. E fiquem com Deus.